Quem diria? Fez frio em agosto. Em Rio Verde, o termômetro marcou 5 graus. Em Morrinhos, 6. E Goiânia amanheceu com 8 graus. Isso tudo é resultado de uma massa de ar frio que está aqui por cima da região. O Renato Violi conversa com a gente. Boa tarde, Renato. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, essas foram as menores temperaturas já registradas em Goiás para o mês de agosto. Claro, é passageiro. E sobre esse assunto eu converso com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO. André, essa frente fria, explica para a gente de onde que veio para onde que vai. Boa tarde, Eliara. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui. Então, vamos lá. Até dar essas explicações, porque tem muita gente que ficou assim. Ah, mas eu não sabia. Falei, gente, vocês estavam sendo avisados. Então, realmente, agosto não é trivial que aconteça esses frios, Renato. Então, assim, é acostumado com aquele calor e esperando o pior, né? Agosto e setembro. Mas nós tivemos o quê? Estamos com o fenômeno Laninha. O Laninha propicia que possamos ter uma entrada mais facilitada da frente fria. Então, vou mostrar aqui no mapa para os nossos ouvintes, telespectadores. Então, a frente, na verdade, ela já está aqui. Mas no começo da semana, a frente fria conseguiu chegar aqui e trazer algumas áreas de instabilidade na região sul do estado de Goiás. Sul e sudoeste aqui, trazendo aqui Rio Verde, Mineiros, Entumbiara, essas chuvas. E o que aconteceu? Aí, o ar frio agora subiu até a parte central do estado de Goiás, propiciando essas temperaturas baixas aí, como nós vimos, observamos, né? E sentimos aqui 9,3 aqui em Goiânia. Muita gente esperou chuva, chegou ou não chegou? Goiânia sem chuva realmente. O pessoal falou assim, pingou aqui. Eu falei, gente, isso não é chuva, né? Até brinca com as pessoas, realmente a expectativa é grande. Por quê? As pessoas acabam ficando realmente, passando mal por esse tempo. Frio de manhã, calor à tarde, umidade relativa do ar muito baixa. Não tem corpo realmente que aguente, né? O corpo humano aguente tanta mudança brusca durante um curto período de tempo. A Prefeitura de Goiânia, inclusive, criou abrigos para poder receber a população em situação de rua, justamente por conta dessa variação no clima. Até quando isso deve permanecer aqui no estado? Sim, hoje, inclusive, nós fizemos até uma pequena reunião com o pessoal da Defesa Civil. Um grande abraço ao Anderson aqui, né? E o pessoal, ao Marcelo. São pessoas que estão envolvidas nessa missão aí, que foi em maio e agora também em agosto, desenvolvendo essas atividades. Diferente de maio, essa vai ser mais curta. Então, amanhã ainda, temperaturas baixas aqui em Goiânia, mas até o final de semana, essas ações devem estar sendo desenvolvidas ainda, porque a temperatura ainda vai ficar a noitezinha e as manhãs ainda frias. Mas não com essa intensidade toda, por quê? O ciclone que ajuda esse ar frio a chegar aqui, ele já está indo embora para o oceano e já as temperaturas, no final de semana, já voltam gradativamente às temperaturas anteriores. Ou seja, o goianiense e o goiano podem se preparar porque semana que vem volta securo de novo. É, aproveita o frio como pamonha, né? A gente brinca um pouco com essa questão da pamonha tradicional aqui, né? Tem a pecuária também nesse período. Mas, sim, as temperaturas semana que vem, a menos pela manhã, a menos que eu falo o seguinte, não começa aquele calorão de uma vez. Mas durante o dia, sim, estaremos enfrentando temperaturas altas. Lembrando aqui, domingo passado, em Goiânia, chegamos a quase 35 graus, que foi a maior temperatura do ano, já em agosto, fazendo jus ao mês de agosto. O que foi atípico foi esse ar frio aí que veio nos presentear. Eu falo assim que dá uma trégua, pelo menos, no calor que traz muita indisponibilidade à população. Eu conversei aqui com o André Amorim, gerente do CIMEGO, que falou com a gente sobre essa onda de frio atípica aqui para esse mês de agosto. Falando nisso, as temperaturas voltam a cair agora na parte da tarde.